O Príncipe Cavalo Branco que Solta Pum Oh, minha querida Branca de Neve Você quer se casar comigo? Eu aceito Não, por favor, eu peço desculpas, eu não queria Isso, pede! Pede mesmo! Pepe de Mila, tá bom? Senhor Cavalo Branco, me ajuda, por favor Fique calmo, Senhor Cavalo Branco, o que está acontecendo com o senhor? Alguém deve ter armado pra mim, é por isso que eu continuo soltando pum Como é que é? Por favor, descubra quem fez isso! Não se preocupe, não há nenhum caso que eu não possa resolver Foi ele que armou pra mim! Chefe Elefante, eu estava prestes a subir no palco, mas eu tive diarreia depois que eu comi o seu bolo Você está me culpando pela sua diarreia Eu tenho certeza que você colocou alguma coisa no meu bolo É por isso que eu estou com diarreia Você deve estar com ciúme do meu rosto bonito É por isso que você amou para mim Do que você está falando? Elefante, você está tentando me atacar? Por favor, ofrenda! Esperem! Não era o senhor Elefante O quê? Olha os pratos ali Muita gente comeu o bolo Mas você foi o único que teve diarreia Isto significa que não há nada de errado com o bolo Exatamente! O detetive Labrador fez uma boa dedução, não foi? É... Senhor Cavalo Branco, o que mais você lembra que comeu antes da apresentação? Deixe-me ver... Ah, Zebra? Ah! Eu me lembro! Eu encontrei! O senhor Zebra me deu uma fatia de pizza Olha ela! Detetive Labrador, eu tenho certeza de que o senhor Zebra colocou algo na minha pizza Porque ele queria me substituir como príncipe O quê? Isso não é verdade! Você estava com ciúmes de mim Não estava? Foi por isso que você colocou algo na minha pizza Caso eu ficasse doente, você poderia ser o príncipe É... Eu não fiz isso Eu nasci assim, tão bonito O que há de errado com isso? Ah... Eu não fiz isso, não fiz Fiquem calmos, vocês dois Nós vamos descobrir se há algo errado com a pizza Deixa comigo Eu não consigo segurar mais Tá tudo bem Não preciso lavar as mãos Eu estou com tanta fome Ou uma rosquinha Senhor Cavalo Branco Você deve lavar as mãos antes de comer Tudo bem Não tem problema Detetive Labrador Muitas bactérias perigosas foram encontradas na superfície da pizza Zebra, foi você Não pode ser Não era o senhor Zebra A pessoa que fez você ter diarreia é você mesmo O quê? Eu? Como posso ter feito isso comigo? De acordo com a análise A maioria das bactérias perigosas foi encontrada em áreas onde seus dedos tocaram As bactérias estavam nas suas mãos Você também não lavou as mãos antes de comer a rosquinha agora As bactérias em suas mãos entraram em seu estômago E é por isso que você teve diarreia Mas eu não fiz nada disso Eu não... Eu vou lavar as mãos agora mesmo Não quero mais ser o príncipe Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Há muitas bactérias em nossas mãos Lavem as mãos antes de comerem Depois de irem ao banheiro Quando brincarem ao ar livre E quando usarem o transporte público Se vocês não fizerem isso As bactérias podem entrar em seu estômago E vocês podem ficar doentes É por isso que nós devemos regularmente lavar as mãos Dentistas não são assustadores Papai, eu não quero ir no dentista Sem dentista, sem injeção e sem remédio Mas se você não for ao dentista Sua dor de dente vai piorar Outra criança com medo de ir ao dentista Conheça a dentista Sem injeção e sem remédio Dentes saudáveis e vida feliz Sério? Sem injeção nem remédio? Parece ótimo, papai Vamos até a doutora Ann para olhar o meu dente Vocês estão me procurando? Uau, doutora Ann Elefantinho, você tem caries muito sérias Precisamos tratar delas agora mesmo Ou os germes dessas caries vão comer seu dente todinho Eu tô com tanto medo Doutora Ann, por favor, trate dos dentes do meu filho Sigam-me, não vai doer nadinha Senhor, apenas pacientes podem entrar Então tudo bem Deite-se, por favor Não fique nervoso Vai ser rapidinho Seus dentes estão ótimos agora Mas ainda tá doendo Ah, nossa Esqueci uma coisa importante Abre a boca Nossa, não tá mais doendo Obrigado, doutora Ann Aqui está a conta O quê? Ficou tão caro Nossa Não tá doendo mais, pai O que foi, querido? O meu dente É o elefantinho Querido, tá tudo bem com você? Tá doendo de novo Mas isso é tão estranho A doutora Ann acabou de fazer o tratamento Por que tá doendo de novo? Doutora Ann? Isso é tinta Levem ele pro hospital agora Eu me sinto bem melhor Ir no dentista não é nada assustador Isso mesmo Se tiver mais dor de dente Venha me ver novamente Senhor elefante A doutora Ann que viram antes É uma dentista de mentira Tenha mais cuidado daqui pra frente Vamos atrás dessa dentista de mentira Entendido Conheçam a dentista doutora Ann Sem injeção e sem remédio Dentes saudáveis, vida saudável Mas é verdade? Eu primeiro! Eu primeiro! Não empurrem, pessoal Um de cada vez, por favor Não tô acreditando Ela tá enganando tanta gente Dobby, não tenha tanta pressa Tá, entendi Por favor, olha o meu dente Está doendo faz muito tempo O meu também! O meu também! O meu também! Eu vou primeiro Tá doendo Deixa eu primeiro, por favor Vai Ele é rico Essa não! Acho que ele precisa ser atendido agora mesmo Vamos! Por aqui, por favor Ai, meu dente Por favor, abra a boca Minha nossa! Que cara e grande! Seu dente tá todo preto! O quê? Não! É só um pedaço de alface Que ficou no dente dele Depois do sanduíche Que ele comeu mais cedo É isso mesmo! Desculpe Meus óculos estão sujos Agora vejo claramente Minha nossa! Tem outras cáries nos dentes Precisamos extrair todos eles Todos eles? Mas como é que eu vou comer? Ah, pode usar os dentes de ouro da doutora Anne Deixa eu experimentar primeiro Por que tem gosto de doce? Ah, eles não são de ouro São feitos de chocolate Ela não é doutora Você é uma dentista de mentira De mentira? Nós quase caímos nessa! Ah, mas quem são vocês? A polícia! Pegamos você! Você vem com a gente Vocês nunca vão pegar a doutora Antel Má! Pare! Vocês nunca vão me pegar! Meus dentes! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, não tenham medo do dentista quando estiverem com dor de dente. Apenas os dentistas podem curar seus dentes. Ou eles vão piorar. Por favor, lembre-se disso. Cuidado com o spray para insetos. Uau! É tão gostoso! Quá, quá, quá! Não, mosquito! Ah, vão embora! Vem embora, por Deus! O super caçador de mosquitos pode se livrar de todos os mosquitos! Missão completada! E de nada! Não tem mais suspiros! Vamos comer! Minha barriga está doendo! Socorro! Socorro! Minha barriga está doendo! 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 É uma víbora. O quê? Não, eu não. Pará daí. Olhe só para essas presas. Ela deve ter mordido as crianças. Sabe, Dolby, esta é uma cobra-rei. Nós, cobras-reis, não somos venenosas. Eu sinto muito. Não há nenhuma ferida no corpo delas. Eu acho que não foi um animal peçonhento que as atacou. Se não é um animal, o que as deixou doente, então? Vamos investigar a cena. Que cheiro é esse? Quantos mosquitos? Ei, crianças. Vocês usaram spray de insetos agora? Tinha muitos mosquitos aqui. Então o pequeno hipopótamo nos ajudou. O bolo tem cheiro de spray de insetos também. O spray para insetos é tóxico. Vocês devem ter sido envenenados pelo bolo coberto com spray de insetos. Essa não. É muito perigoso as crianças usarem spray de insetos. Temos que encontrar o pequeno hipopótamo. Não vai ter mosquitos aqui? Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Encontrei! Aqui! Pequeno! Pequeno! Eu sou o Pequeno Hamster! Me desculpe, por favor. Animal errado. Tá queimando, tá queimando! Que cheiro é esse? É o meu rabo queimado. E spray de insetos também. Bem ali! Ai, minha barriga! Bem ali! Ai, minha barriga! Ai, minha barriga! Essa não! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Vamos levá-lo ao médico agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, spray para inseto é tóxico. Vocês devem ter cuidado ao usar. Se precisarem usar spray para insetos, saiam rapidamente do local após borrifá-lo. Troquem de roupa e lavem as mãos. Além disso, não devem borrifar o spray em pessoas ou alimentos. Pode fazer mal a elas e a si mesmo. Por favor, lembre-se disso! A motocicleta fantasma! Sinal verde! Temos que parar no vermelho e andar no verde, ok? O que é isso? Não tem ninguém dirigindo! Alô, Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, acabei de ser atropelado por uma motocicleta fantasma quando atravessava a rua. O quê? Uma motocicleta fantasma? Nós já vamos pra aí! Onde ele está? Eu! Eu estou aqui! Hein? Essa foi por pouco. Temos sorte por termos escamas duras. Senhor Pangolim! Você chamou a polícia, não é? Sim, eu chamei. Eu fui atropelado por uma motocicleta passando o sinal vermelho. E não tinha motociclista! Deve ser uma motocicleta fantasma! Eu estou com tanto medo! Uma moto fantasma? Eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Não se preocupe, porque não há nenhum caso que eu não possa resolver. Agora, vamos encontrar a motocicleta primeiro. É entendido! Todo veículo deixa uma marca quando passa. É uma poça! Estas são marcas de pneus de carros. E estas são marcas de pneus de motocicletas. Eu achei uma pista! Deve ter ido por aqui! Vamos! Hã? Olha lá! Não pode ser! É um fantasma de verdade? Deixe de besteira! Fantasmas não existem! Ali! Está indo para o beco! Vamos correr! Essa não! Ele não vai escapar! Para o beco! Pare! Polícia! Senhor Tartaruga! Você pode nos ajudar a seguir aquela motocicleta? É claro! Se segurem! Se segurem! Senhor Tartaruga! Senhor Tartaruga, tem certeza que consegue pegá-lo? Uhum! Mas é claro! Onde foi? Eu não conheço! Vamos nessa! Aaaaah! Vai! Vai! Aaaaah! Aaaaah! Aaaah! Whole Tartaruga! Aaaah! Aí! Aaaah! Aaaah! E o traseiro está doendo! Onde estamos? Olha, é a motocicleta fantasma! Para! É um camaleão! Cuidado! Que medo! Camaleão! Você infringiu as regras de trânsito! Você está preso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, os semáforos são os sinais usados para controlar o tráfego. O vermelho significa parar. O verde significa seguir em frente. E o amarelo significa diminuir a velocidade. Se você é motorista ou pedestre, você deve sempre seguir o semáforo. Se você não fizer isso, pode se envolver em um acidente de trânsito. Por favor, lembrem-se disso. O Pequeno Rino foi levado por um alienígena. Vamos, Pequeno Rino! Vamos eliminar pipa! A minha pipa vai ser tão legal! Espere só pra ver! Alienígena! Socorro! Me ajudem! Pequeno Rino! Alô, Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, o Pequeno Rino foi levado por um alienígena. Por favor, salve ele! O quê? Um alienígena? Ei, olha! Um alienígena! Tem alguma coisa errada. Vamos segui-lo! Ninguém pode fugir de mim, nem mesmo um alienígena! Balões! Balões! Venham ver! Um sapato? Um alienígena! Corram! Alienígena! Alienígena! Para! Alienígena! Está ali, olha! Vamos lá! Vamos lá! Solte o Pequeno Rino agora mesmo! Ele sumiu! Poxa vida! A coisa fugiu! Um carretel de pipa? Poderia ser... Uma pipa? Não um alienígena? É por isso que estava voando com o vento! Mas que coisa! Deve ser isso mesmo! Precisamos pegar a pipa e salvar o Pequeno Rino! Papilão falando! Oi, Papilão! Precisamos de você! Entendido! É a hora do show da Papilão! Vamos lá! Suba, rapazes! Vou ir na direção do vento! Depressa! Sem problema! Deixe isso comigo! Girando e girando! E para o céu! Ali está ele! É mesmo uma pipa! Me ajudem, por favor! Aguenta firme, Pequeno Rino! Já vamos salvar você! Socorro! Cuidado! Detetive Labrador! Estamos bem! Eu tenho tanto medo de pipas grandes! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, as pipas são muito fortes quando estão voando! Por isso vocês só devem empiná-las com seus pais! Nunca façam isso sozinhas! Além disso, tenham sempre cuidado ao empinar pipas, para não se enroscar na linha ou tropeçar nela! Por fim, a linha de pipa é muito fina, portanto usem luvas para proteger as mãos! Por favor, lembre-se disso!